Você sabia que existem animações bem famosas, mas que trazem mensagens contra o dinheiro? E você pode nem ter percebido, porque afinal tudo é feito de forma muito sutil. E o problema é que isso pode te levar a acreditar que o dinheiro, o empreendedorismo e até o capitalismo são coisas do mal que devem ser combatidas. E a gente tá falando de filmes como o Aladdin, o Lorax em busca da trúfula perdida e até Star Wars a Guerra dos Clones. Hoje eu quero falar com você sobre esses e outros filmes que criticam o capitalismo pra te ajudar a olhar Hollywood de uma forma mais crítica. Afinal, alguns são até infantis, né? Então é preciso atenção redobrada aí da sua parte. E logo, Hollywood, a capitalista Hollywood, como é que faz, hein? Se você gosta de finanças e desenho animado, então bora comigo, porque o papo de hoje tá bem animado. Ou polêmico, se você preferir. Fala, Dianudo! Bão demais da conta! William Ribeiro por aqui. E esse é o Dinheiro Com Você, onde a gente fala de tudo que impacta o seu bolso. E eu começo pedindo ajuda sua, né? Da sua parte aí, porque a gente tá concorrendo ao prêmio Ibeste, dentre as maiores iniciativas de investimentos no Brasil. E atualmente a gente tá em sexto lugar, mas tem certeza que com você, com a sua ajuda, a gente pode ir bem mais longe. Faz o seguinte, ó, bora no link que tá na descrição, dá uma força pra gente, eu conto com o seu voto, é de graça e é rapidão, tá bom? Valeu demais! E outra coisa importante também é o bolso dos seus filhos, né? Tipo os desenhos animados que ensinam as crianças a verem o dinheiro como uma coisa suja, o capitalismo, os empresários como figuras patéticas, maldosas. E a formação de mentes avessas ao capitalismo começa cedo, quando a criança tá assistindo filmes como Aladdin. Na história, o jovem ladrão Aladdin vive nas ruas de Agrabah. A aventura começa quando ele encontra uma lâmpada mágica, de onde sai um gênio que concede três desejos. O Aladdin usa seus desejos pra se tornar um príncipe e conquistar o coração da bela princesa Jasmine. Mas por fim ele percebe que o verdadeiro amor não pode ser comprado. Claro, a história é muito legal, né? Tanto a animação antiga quanto o filme do Will Smith são demais. Mas bora aqui fazer uma crítica mais analítica aqui a respeito das referências que essa história traz? Tem uma cena em que uma criança pobre tenta pegar uma maçã de uma banca de frutas. E o vendedor fortão, malvadão, tem até cara feia, né? Exige o dinheiro. E aí chega o Aladdin pra salvar a criança do comerciante ganancioso e malvadão. Você deve lembrar também do Jafar, né? Que é um cara ganancioso e corrupto e que quer o poder a qualquer custo. E outra coisa, Agrabah é apresentada como uma cidade cheia de desigualdade social, onde uma elite desfruta de riquezas e privilégios enquanto a população, que é pobre, vive em condições precárias. E o papo é o seguinte, a pobreza realmente é um mal a ser combatido. Mas fica a ideia de que um ficou rico necessariamente em cima do dinheiro do outro, em detrimento, em exploração do mais pobre, sabe? E fica também subentendida a ideia de que o desejo por poder e riqueza material não traz felicidade. E isso é apresentado quando o Aladdin, que primeiro queria ser um príncipe rico pra conquistar a bela Jasmine, percebe que não precisa de riquezas ou títulos. Claro que em parte o filme tem razão, mas não tem total razão não. Depois você vê esse vídeo aqui, onde eu falei sobre dinheiro e felicidade, mas vou resumir pra você a ideia aqui. O dinheiro contribui sim pra felicidade, porque ele te ajuda a ter educação, saúde, lazer, segurança e moradia melhores. Além de te dar condições financeiras de lidar com emergências suas ou de alguém que você ama, né? Da sua família. Ou seja, mais qualidade de vida, o que contribui pra felicidade. É certo que à medida que a pessoa acumula mais dinheiro, chega um ponto ali que a felicidade para de aumentar. Mas até certo ponto, o dinheiro contribuiu sim pra qualidade de vida e também pra felicidade de uma família. Como diz o ditado, o dinheiro não traz felicidade, mas a pobreza não traz a... E o ponto aqui é o seguinte, de forma sutil, a história que o Aladim passa, ou pode dar a entender, né? A ideia que o dinheiro e a riqueza só trazem problemas, o que não é verdade. E se as crianças são ensinadas a pensar que o dinheiro e a riqueza são do mal, elas não adquirem educação financeira. Elas não aprendem direito como que o dinheiro e o trabalho funcionam e não ganham uma compreensão de como ganhar mais dinheiro de forma honesta e equilibrada, lógico, né? Pra poder melhorar de vida. Algo parecido acontece com Star Wars, a Guerra dos Clones. Já já eu vou falar sobre essa série, mas eu tenho antes que te falar de uma coisa aqui, de uma consideração sobre a questão do equilíbrio, que é um trem muito importante aqui na nossa discussão. Segue o fio aqui, segue a dica do Jedi aqui. Presta atenção, jovem padawara. Quem me segue há mais tempo aqui no canal sabe que eu chamo o capitalismo de meu malvado favorito. Isso porque por mais que não exista um sistema perfeito, não dá pra negar que ele trouxe muito avanço pra humanidade. E eu vou te provar. E além de mais anos de expectativa de vida, o capitalismo trouxe também roupas baratinhas, sabe? Que você pode comprar em qualquer lugar. E isso trouxe a chance de muita gente poder se vestir de um jeito que eu mal podia imaginar quando eu era criança. Só que economizar não significa só pagar menos. E esse aqui é o meu ponto, né? Porque afinal de contas, o que adianta você comprar uma camisa aí que você achou que você pagou barato, mas na segunda lavada a bicha já tá toda desbeiçada, sabe? Ou esgarceia, como você preferir. E aí o barato sai caro, né? Você precisa comprar uma nova. Então, nem sempre o lojão é o mais barato. Você tem que lembrar disso. Aliás, né? Eu não sei se você reparou, né? Mas é exatamente por isso que hoje eu tô vestindo uma camisa da Insider, que tem um preço bem justo, inclusive, pelo que ela entrega. Isso porque ela dura muito e não à toa ela me conquistou por aqui. Aliás, os caras conquistaram todo mundo, né? Todos os lugares do YouTube, diga-se de passagem. E não é por acaso, né? Porque o negócio é bom mesmo. Vamos combinar. Essa Tech T-Shirt, por exemplo, é anti-odor, desamassa no seu próprio corpo, então você vai economizar o seu tempo e também até a energia elétrica do ferro de passar. E o mais importante pra mim, tá bom? A camisa da Insider não desbota. A Insider também tem shorts, moletom, casaco, aquela cuecô na presença pra você dar uma impressionada em casa, tipo essa aqui, ó. Você achou que eu ia mostrar? Você achou que eu ia mostrar? Eu tô falando de economia, mas não precisava literalmente mostrar algo reduzido, entendeu? Mas a cueca é boa pra caramba, ó. Pega aí, ó. Ausado não, né? Aliás, tem tanto pra homem quanto pra mulher também. Ótimo investimento pra todo mundo. E o conforto, eu vou te contar, viu, meu amigo? Vou te falar uma coisa, o tecido é macio pra caramba, é gostoso de usar e também faz o suor evaporar mais rápido. Olha que maravilha. E é por isso que é Tech, né? Tech T-Shirt, a tecnologia nas roupas da Insider. E se você curtiu, vai na minha, tá bom? Tem presente pra você, que é inscrito aqui do nosso canal. No link que tá na descrição tem cupom DinheiroComVocê e com ele você pode ganhar um descontão de 12% pra te incentivar aí a comprar as roupas que vão durar por muito tempo, sempre com a aparência de novas, te ajudando a economizar. Economia inteligente com classe, garbo e elegância. Fala a verdade, hein? Tá esperando o quê? E agora olha o que acontece em Star Wars Guerra dos Clones. Essa série mostra a luta entre a República Galáctica, liderada pelos Jedi, e os separatistas que formam uma aliança pra se separar da República. A história mostra como o poder econômico consegue influenciar as decisões políticas. O conflito entre República e os separatistas é motivado por interesses econômicos e também disputas comerciais. Tanto é que a Federação do Comércio e o clã bancário participam do conflito. E quando se fala em dinheiro nesse contexto, tem maldade envolvida. No filme tem personagens como o Conde do Khan que usam o seu dinheiro e poder político pra manipular os eventos em benefício próprio. Isso por conta da busca pelo poder absoluto e acúmulo de riquezas. A história destaca a importância do equilíbrio e da justiça pra evitar que a busca por poder prejudique o bem-estar do povo. É claro, né? Tem que ter esse equilíbrio mesmo, mas vamos pensar da seguinte forma. Quando você tá aí assistindo com seus filhos o Clone Wars aí, qual que é a ideia que eles estão desenvolvendo a respeito da busca por dinheiro e poder? Será que eles estão entendendo direitinho que é saudável buscar essas coisas com equilíbrio? Ou será que eles estão entendendo que dinheiro e comércio são coisas ruins, coisas do mal? E se eles entenderem que dinheiro e comércio são do mal, talvez eles venham a não compreender direito como que se faz pra ter uma renda satisfatória que proporcione conforto. E sem entender como o dinheiro funciona, talvez eles acabem se tornando pessoas que vão passar a vida passando perrengues financeiros. Mas tem um filme que critica o capitalismo ainda de uma forma mais aberta. O Lorax em busca da trúfula perdida. E um doce pra você escrever no comentário o que é trúfula, que eu não sei também. Na história, o jovem Ted vive em uma cidade onde a natureza foi completamente substituída por uma metrópole industrializada. E ele tá apaixonado por Audrey, que é uma colega de escola que sonha em ver uma árvore de verdade. E para conquistar Audrey e descobrir o que aconteceu com a natureza, o Ted sai na cidade em busca do Onciler, que é um homem misterioso que conhece a história das árvores trúfula. Ah, é uma árvore, olha só. E do Lorax, uma criatura que é tipo um protetor do meio ambiente. À medida que o Onciler vai falando, o filme mostra como a ganância e a busca por lucro levaram à destruição da natureza. Incluindo a exploração desenfreada das árvores trúfula para produzir um produto altamente lucrativo. O Onciler é um empreendedor ambicioso que inicialmente só pensa em lucrar, desconsiderando totalmente as consequências ambientais de suas ações. Ele prioriza os seus interesses econômicos e não tá nem aí tá cagando e andando para a preservação do meio ambiente. E estereótipo do empresário malvadão. O filme também critica o consumo desenfreado, mostrando como a sociedade é manipulada para comprar produtos supérfluos e impulsionando ainda mais a degradação ambiental. A cidade cercada por muros e a poluição parece ser uma referência ao capitalismo que prioriza o lucro e a produção em massa, não se importando nem um pouco com a preservação do meio ambiente. Ó, claro que é fundamental a gente cuidar da natureza e punir aquele desgramento, aquele desgraçado que polui e desmata de forma irregular, né? Mas as pessoas também podem entender esse filme na visão de como os empresários são todos vilões gananciosos, né? Não se importam com as pessoas, com o meio ambiente. Mas a gente não pode generalizar desse jeito porque na vida real são as empresas que promovem o progresso. Aquele empresário que arrisca a sua grana para tentar fazer o negócio funcionar e quando dá certo, muita gente ganha emprego e o governo arrecada impostos. Afinal, né, se não fossem as empresas, quem geraria riqueza, os empregos, os impostos? O governo? Não! Agora, se uma criança é ensinada a pensar que os empresários são seres desprezíveis, a chance dessa criança desenvolver o desejo de empreender, você concorda? Vai ser pequena, já que é ruim. Só que empreendendo, ela poderia conquistar uma boa condição financeira e até ajudar a sociedade. A empresa dela geraria empregos e contribuiria com o próprio governo pagando impostos. Criaria e fabricaria produtos que iriam beneficiar a própria sociedade. Só que a criança precisa entender desde cedo que empreender é uma coisa boa, né? Ganhar dinheiro é uma coisa boa. E que dá pra fazer isso sem ser o vilão do planeta, de uma forma sustentável. Mas já que a gente tá falando aqui de filmes que dão a entender que ganhar dinheiro é errado, A Princesa e o Sapo, por outro lado, meu amigo, é um achado. O filme narra a história da Tchana, que não é a mulher do Chico, não, igual você tá vendo aqui. A Tchana do filme é uma jovem garçonete em Nova Orleans que tem o sonho de abrir o seu próprio restaurante. Na história, ela beija um sapo que, na verdade, olha só você, é um príncipe enfeitiçado, que coisa não, e acaba sendo transformado em sapo. Ou sapa, perereca, sei lá, eu. E aí começa a jornada pra tentar reverter o feitiço. Durante a aventura, a Tchana aprende lições sobre dinheiro, trabalho e empreendedorismo. O filme destaca a importância da determinação, da perseverança e também do trabalho árduo pra alcançar os seus objetivos. A Tchana se esforça pra... A Tchana se esforça pra juntar grana o suficiente pra abrir o restaurante que ela tanto sonha. E o filme também ensina que é preciso ter um propósito claro e acreditar em si mesmo. Características essenciais pra um empreendedor de sucesso, né? Vamos combinar. Ela também aprende a equilibrar suas ambições profissionais com os seus valores pessoais e os seus relacionamentos. Afinal, o sucesso no mundo dos negócios não deve vir à custa da nossa verdadeira essência. O filme A Princesa e o Sapo reforça valores positivos sobre dinheiro, trabalho e empreendedorismo pra crianças. Isso não é bacana? Tudo bem, eu não vou negar que o capitalismo tem os seus defeitos, né? Mas ninguém tá falando aqui de um sistema econômico perfeito de Nárnia, né? Ninguém tá falando disso aqui. Não tem sistema econômico perfeito porque as pessoas que compõem um sistema econômico não são perfeitas. A gente até produziu um documentário muito massa sobre a questão capitalismo versus socialismo que eu quero deixar já já pra você assistir. Mas vamos só conceituar as coisas aqui pra gente ficar na mesma página. O que importa aqui no nosso vídeo é que o socialismo é irrealista. Porque, afinal, como já dizia muito tempo atrás, Adam Smith, na Riqueza das Nações, não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo seu próprio interesse. É a perspectiva de lucro do padeiro que te alimenta todos os dias. Você já tinha pensado assim? Porque se o padeiro começar a simplesmente achar que ele não vai ter lucro, vai começar a faltar pão. Ou você acha que ele vai contratar pessoas, vai comprar trigo, colocando suas economias de uma vida inteira em um negócio que só dá prejuízo? Porque se depender do Estado, ele mal dá conta de oferecer aquilo que a gente já paga, como educação, saúde, saneamento, segurança. E no socialismo, por falta de perspectiva de enriquecimento, ninguém toma risco porque ninguém avança, as prateleiras ficam vazias. afinal, o Estado não produz nada, só burocracia. E se você duvida, saca só a cara aqui de bocó de espanto do Boris Yeltsin de um país soviético e socialista assustado com a incrível variedade de produtos que um supermercado capitalista oferece. Detalhe, em supermercado, mercadinho de bairro, imagina se fosse um Carrefour da vida aí. Ah, mas tem muita pobreza no mundo. Infelizmente, isso é verdade, mas olha como ela vem caindo no mundo aqui no gráfico azul nos últimos 200 anos. Em 1820, três quartos da população estava na extrema pobreza. Atualmente, sabe quantos são? 10%. Incrível, né? E você pode pausar o vídeo aqui nessas outras imagens para você dar uma olhada na queda em todas as regiões do mundo. E por que você acha que isso aconteceu, hein? Escreve aqui nos comentários. E me conta também se você concorda, discorda, você encorda, o que você achou aqui desses filmes e da nossa análise. Me conta nos comentários e vem ver também esse vídeo aqui onde eu comparo capitalismo com socialismo. Tem esse outro também para você entender o papel do dinheiro na felicidade sua e da sua família. Valeu, tudo de bom. Tchau.